Qual a melhor posição para o seu roteador? Para você ter um bom sinal de internet. Se mudar o local do roteador, altera algo na velocidade da sua internet? Vamos descobrir aqui no canal Desimulado. Aqui está o roteador. Ele tem a função de conectar o seu aparelho e os demais aparelhos na mesma rede através das suas antenas. Com isso, o primeiro passo que devemos fazer é posicionar as antenas sempre em pé e nunca em outra posição. Mas e o roteador? Onde devemos colocar? É muito importante você deixar o seu roteador em um local central na sua casa. Assim, você terá uma boa distribuição para todos os cômodos de sua casa. Procure sempre um local central, onde tenha no mínimo duas tomadas. Caso não tenha, faça a instalação dessas tomadas para que você evite a instalação de adaptadores ou extensões. Geralmente, eles dão muitos problemas em relação às tomadas. Agora, onde não devemos colocar o roteador? Nunca coloque o seu roteador dentro ou atrás de algo, como armários, móveis, gavetas, rack ou até debaixo do sofá. Por exemplo, se você reproduz música no seu celular e coloca dentro de uma gaveta, você vai ouvir, mas vai ouvir bem baixo. É assim com o seu roteador. Se você o esconde, o sinal vai ficar bem fraco. Pode ser o material que for, vidro, madeira, plástico, não tem jeito. O sinal até passa, mas perderá a força do mesmo jeito. Agora, se sua casa for muito grande, eu aconselho que você chame o técnico para ele poder fazer uma avaliação do local e ele vai ver a necessidade de colocar um roteador secundário ou repetidores de sinal Wi-Fi. Tudo na vida tem limite, até o sinal do roteador. Eu sou o Leocresso Pereira, aqui do canal Desenrolado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e deixe aquele like e se puder, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho